E aí, pessoas, bom? Aqui é o Alexandre. Como eu havia avisado para vocês, começou hoje uma promoção no AliExpress, não é das maiores, mas tem dois cupons, tem outros também que estão funcionando, alguns produtos com preço interessante, até por conta da baixa do dólar, mas caso você queira uma promoção realmente grande, somente no 11 do 11 ou na Black Friday, então em novembro é que tem uma promoção muito boa. Agora, essas aqui, dá para aproveitar a depender do produto que eu vou mostrar para vocês. E também, no final desse mês, deve acontecer outra. Então, se você não pode comprar agora e está querendo comprar em breve, talvez no final desse mês vai dar certo. Não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal. Começando aqui com o canal de promoções do Telegram, lembrando que eu estou fazendo aqui um sorteio do Telegram, desse headset Uniold Fusion, você tem hoje para se inscrever e o sorteio vai ser hoje à noite. E temos outros produtos que eu mandei aqui. O primeiro deles, vamos falar logo da 6600M, a placa do momento, todo mundo está interessado nela, pelo menos se não em comprar, pelo menos em saber do desempenho e do que ela tem a oferecer. Então, está aqui o link dela, com cupom de desconto ela fica 930 reais mais ou menos. Essa aqui é da marca GXU, mas não importa muito, GXU 51 risco, dá no mesmo porque eles não fabricam nada. Na verdade, eles fazem somente remarcar, que nem Multilaser faz, tá? Então, é basicamente a mesma que eu já trouxe aqui no canal. Agora, uma coisa interessante que eu achei já é que o vendedor arrumou o anúncio falando que agora é compatível com Windows 11. Ele falou que só que tem um desempenho melhor em mineração com Windows 10. Aparentemente é isso. Eu não mexo muito com essa parte aqui, então não sei. Mas agora ele já corrigiu porque tinha muita pessoa atrás perguntando e doida, querendo saber se funcionava mesmo no Windows 11 ou não. Então, ontem eu até fiz uma live sobre isso e rendeu muita gente porque o pessoal estava com curiosidade, estava ali se perguntando se esse cara estava falando a verdade. Mas agora vocês estão vendo que... É, na live vocês viram, mas agora também vocês estão vendo pelo próprio vendedor falando que funciona com Windows 11. Então, está tranquilo. Nesse caso aqui disseram que essa placa pode ter stop fun, mas só testando mesmo, só chegando mesmo para saber. No caso, você vai ter um risco que não tem isso, né? Talvez aqui não tenha, talvez seja erro de tradução também. Em todo caso, uma placa bem bacana, abaixo dos mil reais, mesmo que seja tributada por 180, 200 reais, está valendo muito, né? No Brasil você não encontra muita coisa. Lembrando, né? Essas placas ali também não tem aquela garantia de dois anos que algumas pessoas imaginam. Tem pessoa que está começando a importar agora do AliExpress e imagina que o negócio tem garantia de dois anos. Não é bem assim. Você vai pegar o teu produto, você vai testar, tem 15 dias para testar após confirmar o recebimento. Nesses 15 dias você pode ver se tem algum problema ou não. Se tiver problema, você entra em disputa com o vendedor, fala com o vendedor, vai provavelmente mandar o produto de volta, a depender do problema. E aí temos que ver também se o vendedor vai pagar esse envio de volta ou se será você. Sendo você, envia um tanto caro, cerca de 180, 200 reais. E aí você vai ter o teu dinheiro de volta da compra, mas não do envio, tá bom? A não ser, é claro, que você consiga através do AliExpress que o vendedor também pague o envio. Em alguns casos isso acontece. Depois desses 15 dias, a garantia mais não é do AliExpress, é do vendedor. Então se a loja de repente sai do AliExpress, você não tem a quem contatar. Por isso que esse negócio de garantia de dois ou três anos é mais para marcas que já estão estabelecidas, marcas maiores e sempre estão no AliExpress. Tipo Netac, Asgard, coisa do tipo, tá bom? É bom também vocês saberem disso. Eu também fiz um short sobre isso, para quem não quiser ficar vendo só em vídeo. Enfim, boa placa, tem os seus poréns. Agora vamos aos processadores AMD. Tem o Ryzen muito bom. No caso tem o 5500, o 5600, o 5600G. Tem o 3600. Vou falar primeiramente do 5500. O 5500 é um processador de 6 barra 12. Ele tem um ótimo desempenho. Ele se equipara ali a um 3600 nos jogos de campanha. Ele tem somente 16 MB de cache. Ele não tem PC Express 4, só 3. Mas ainda assim, ele é bem bom, como eu estou falando. Ainda assim, ele para com o 3600. E no caso de jogos competitivos, Valorant, CSGO, DOTA e afins, ele até desempenha melhor, porque ele tem o melhor single thread. Então é um bom processador, é mais novo, esquenta menos. Ele também consome menos do que o 3600. É uma boa opção, ainda mais por 550 reais com cupons que saem hoje. Tá no Telegram e o cupom também tá aqui na descrição. Acho ele uma boa pedida. Eu pegaria ele e tem teste aqui dele no canal, tá? Além dele, tem o Ryzen 5 3600, que tá saindo 590 reais. Como eu disse pra vocês, a diferença é que ele tem o PC Express 4.0 e o outro só tem o 3.0. Tem mais cache, tem 32 MB de cache. Mas no geral, já é um processador que tá usado. Você não vai encontrar dele novo no Express. Praticamente não encontra, né? Alguns casos sim, mas quase não. É um bom processador ainda, ainda mais se você for pegar uma placa tipo 6400, RX 6500 XT. Seria melhor com ele, porque aquelas placas sofrem muito. O PC Express 3.0 é melhor em 4.0. Mas no geral, é o 5500 que manda. Mesmo pela 6600M. Mesmo que tenha alguma divergência de desempenho de 3 para 4.0, não chega a ser do caso de uma 6400 ou uma 6500. É bem menos. Naquele meu vídeo de 45 minutos, tem lá também mostrando 3 contra 4, tá bom? Aí também temos o 5600, um belo de um processador, saindo ali por 780, 790 reais com cupons, né? Tá bem aqui embaixo. 745, na verdade, tinha até errado. E é um processador que eu recomendo. Se você tiver em dúvida contra o 5600 e o 5600X, é o 5600. É mais novo, esquenta menos também, tá bom? E também eu tenho um silício melhorado, que você pode fazer o mesmo clock do 5600X, esquentando menos. Caso você queira. Se não, vai ficar muito tranquilo mesmo em estoque. Eu pegaria ele. Mas se você não quiser, você pode pegar o 5600X. O mesmo caso também vale para outros processadores tipo 5700, logo mais eu falo dele. Temos o 5600G também, em um bom preço. Vocês vão encontrar ele aqui, por 792 reais. Ah, esse aqui está 792 reais. Cara, é um bom processador também. Ele é basicamente o mesmo desempenho do 5500. Então, tudo que eu falei que o 5500 vai valer para o 5600G. São processadores quase gêmeos. Só que esse aqui tem os gráficos integrados. O G é dos gráficos, né? O 5500 não tem eles. E os gráficos integrados, ao colocar a memória de 3600, 3400. Esse desempenho, esse gráfico integrado, vai ser equivalente a um RX 550 de 4GB, por exemplo. De uma 780i. Então, é como se você colocasse o 5500, né? Mais uma RX 550 de 4GB. Uma bela opção, se você não pode gastar muito. Mas, ainda assim, que é um desempenho de entrada em games. Vai ter o 5600G. E também tem o outro. O 5700X. É o meu processador atual. Acho que vocês já viram o vídeo dele. Se não viram, vejam lá. Ele é um bom processador também. É tipo aquele caso dos 5600 para o 5600X. Embora desempenhe um pouco abaixo dos 5800. O 5700X é mais novo. Esquenta menos, consome menos. Ele tem o consumo ali de um Ryzen 5. Sendo que é um Ryzen 7. E você ali, fazendo ajuste de PBO, overclockzinho. Uma coisa mais fina assim. Você consegue colocar o desempenho de um 5800X. Bem parecido com ele. E eu acho que é um processador mais interessante hoje. Até porque ele está um pouco mais barato. Cerca de R$100, R$150 mais barato. É minha pedida. Tanto que eu comprei ele, né? Indicação de cooler. Eu estou usando aqui o AK400. Serve para todos eles. Mas está um pouco difícil de encontrar. Então, também tem o Gamax 400. Tem o Pichal Sage. E também tem o Gandias Boresco. Que vai servir para todos esses, tá? Vocês podem ver vídeo deles aqui também no canal. Tem a placa-mãe, a Asus TUF B550. A placa-mãe fica aqui embaixo. R$639. Lembrando que a placa-mãe também tem mais risco de ser tributado. Mais do que a placa de vídeo até. Então, a tributação de R$180, R$200. Se você for de Minas Gerais, também tem o ICMS. R Grande do Sul também tem. Então, tem que tomar cuidado com isso. É uma placa boa. Mas, dependendo do caso, eu recomendo mais no Brasil. Se bem que no Brasil está difícil de achar. Então, também temos que ver, né? Em todo caso, a placa é interessante. Tem agora a placa de vídeo RTX 3070. Da MLSE. Lembrando que a MLSE não fabrica nada, né? Nem a S-50 o RISC. Isso aqui é uma placa PNY. Que o cara só mudou aqui o logotipo. Mas, é uma PNY. Igual também no caso da Galaxy. Que tem o logotipo da S-50 o RISC. Mas, a Galaxy também tem o da Colorful e tal. Aqui fala que é 100% novo. Eu já não acho que é isso. Porque essa placa está saindo R$2.300. Eu, para mim, essa placa é usada. Então, eu conversei com o vereador. Vou perguntar ele sobre isso. Porque não deve ser. Porque, eu acredito que se não for, ele tem que mudar para não confundir o pessoal, tá? Não acho que é. E, em todo caso, é uma 3070 de R$2.300. Se você está interessado, mesmo arriscando ser usado, né? E arriscando importação, tributo e tal. Ainda está interessante. Talvez eu traga aqui no canal. Mas, vocês têm que ficar sabendo disso, tá? Eu estou duvidando muito que essa placa é nova por esse preço, tá? Deve ser uma PNY usada. Que eles fizeram ali uma repaginação, recauchutada, só limpeza e mandaram ver. E, provavelmente, pode vir de fazenda de mineração. Também temos que lembrar disso. Que essa placa também é bem usada para isso. Temos memórias RAM. Tem Netac DDR4. A Shadow 2. Junto com a prata. Tem essa branca também. Elas estão saindo em bom preço, ainda mais versões de 32 GB por menos de R$400. Então, 32 GB de RAM, 3 e 200 MHz saindo ali por menos de R$400. Interessante. Não é melhor das memórias RAM. É de custo-benefício. É de baixo desempenho. Mas, ainda assim, né? Não tem muitos problemas. E a marca é ok. E tem garantia. E é mais estabelecido. Então, se você precisar mandar de volta, vai conseguir. Mas, é claro, o negócio do envio também vai pegar, né? Mas, esse aqui, no caso, é o que é mais fácil. Você tem mais garantia do que a 51 RISC ou MLSE. Também temos SSD da Netac. O de 1 TB está saindo ali por menos de R$300. É uma boa pedida. Embora é um SATA. Então, não esperem muito de SATA. A maioria ali é de baixo custo. Não tem DRAM. É básico. Mas, vai dar para o gasto. Se você não puder comprar agora um NVMe. Eles estão investindo mais no NVMe. Quando você quiser melhores componentes, NVMe. Tem, por exemplo, o NV5000. Tem o SX8200. S11 Pro da XPG. E tem vários NVMe aqui no canal. E, por fim, Kitsion. Temos ali, saindo por menos de R$600. QD4, X99 com o 2640 versão 3. Dois pentes de 8 GB. Um bom kit. Placa-mãe nova num pedaço. Mas, o Ronanzi, geralmente, tem uma boa qualidade. E, Pesito, já fiz vídeo dela. Ela tem, mais ou menos, o VRM equivalente a uma 8MF. Embora a 8MF fique um pouco acima dela. Mas, dá certo por 2640. Pode fazer um unlock. Tem quatro slots. E, ainda, pega também o consumo do processador. Que, muitas placas-mãe que não tem o chipset de desktop. Não mostram o consumo. Nesse caso aqui, mesmo que ela tenha o chipset de desktop. Ela ainda mostra o consumo. É bem raro isso. Então, é isso, gente. Foram os produtos. Mais coisas estão saindo no canal. Acho que vocês vão gostar do canal do Telegram. E, também, não se esqueça de dar o like nesse vídeo. E se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui por hoje. E, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.